Hello, hello, bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Estamos aí na parte 13 da história de Jan e Sanen. E aí, gente, deixa eu dar um recado aqui pra vocês, tá? Eu entrei em contato com o Globoplay e aí, pelo que eles me falaram, tá previsto pra ter 161 capítulos dessa história. Essa semana a gente tá chegando, até o final da semana a gente tá chegando no capítulo 75. Então, provavelmente a gente vai aí ter essa história até o meado de dezembro, né? Até o mês de dezembro aí, dependendo de como eles forem liberar as partes. Então, vai ter bastante parte, porque vai ter uma reviravolta, praticamente vai começar uma novela nova, né? Que é a segunda temporada, que eles já vão liberar, graças a Deus. E aí, gente, é muito importante. Por mim, eu vou fazer, obviamente, porque eu tô apaixonado pela história. Mas é muito importante essa parceria eu e vocês, vocês apoiando a história, deixando like, compartilhando, assistindo, comentando, tá? A meta pra essa parte aqui também é 200 comentários e aí a gente vai junto até o final, sem estresse, tá bom? Então, comenta. Quem tiver o hype, deixa disponível. O like também é muito importante. Se por algum caso você tá assistindo e não é inscrito, já se inscreve e bora pra mais uma parte. Posso entrar? Claro. Senhor Fabri, eu não tava esperando o senhor. Na verdade, eu vim falar com a senhorita Zanel. É, o seu Fabri veio falar comigo sobre a gente começar a trabalhar na minha fragrância, mas eu disse que não podia no fim de semana. Hoje à tarde, a Zanel não pode. Não tá ocupada. Eu tenho uns detalhes da nova campanha pra discutir com ela. Nós trabalhamos em horário comercial. Claro, horário comercial. Então, a gente pode se reunir hoje à noite. À noite? A gente vai trabalhar à noite? Sim, senhor. Não houver problema pra senhorita. Ah, que tal bebemos um chá à noite? Até mais. O senhor é quem sabe. Pera aí, Zanel. Estão esperando. Vai mudar de sala, seu John? Aqui, segura. Esses são os modelos da campanha. Eu quero que memorize todos eles. Então, já terminou todo o trabalho? Instalaram um sistema de alarme no elevador. Tá mais seguro. E quem foi que deu a ideia? Entra? E foi? Nada, eu só tô aqui falando sozinha. Você pode apertar o botão. Não, eu não quero ser a responsável por nada. Como disse Jamal Soraya, quaisquer que sejam os pecados, todos pagaremos o preço. Ô, senhor, por acaso, vai sair com a Ganser? E você com o Fábio, né? Não sei. O que o senhor vai fazer com a Bambi, com a sua amiga Ganser? Acho que ela vai pra minha casa, sei lá. Pra ficar sozinhos lá? Cabeça deles, eles implorando pro elevador dar um defeito, pelo menos uns 30 minutinhos, pra eles ficarem conversando ali de novo, né? Porque ultimamente, eles têm fugido muito um do outro. Têm fugido desde o começo do relacionamento que eles têm, do sentimento que eles têm. Têm fugido. Só que agora eles estão fugindo muito da conversa. Quando não é só nem fugindo, é o Jam. E aí, esse elevador tá conseguindo fazer com que eles conversem, pelo menos, né? É, talvez... Não sei. Talvez eu vá beber alguma coisa com o seu padre, depois do trabalho. Não vai. Ué, como assim? Por que não? Não vai deixar de ir. Pera, vai beber. Pode ir. Eu não tava muito afim de sair com o seu padre, não, mas... Exatamente. Ah, tá me dando um conselho de amigo, então. O senhor também vai ver o filme. Não, pode dormir tarde, porque amanhã tem o acampamento. Não, pode dormir tarde. Ai, Fabri, talvez a Sanen não queira vender o perfume para você. O problema não é a Sanen. Ele não consegue aceitar o fato de que eu vou trabalhar com ela. O Jam ainda sente alguma coisa pela Sanen. Ele está com ciúme e não quer que você se aproxime dela. Não é uma pessoa que se apega com facilidade. E eu acho que ele só tá na agência porque o pai dele pediu pra ele. Mas, infelizmente, a ingênua da Sanen não vê isso. E eu vou lá pra mostrar a verdade pra ela. Temos que pensar em ideias que estejam relacionadas aos produtos da marca Com Pés de Esporte. E tentar botar todas elas no papel. Acho que dessa forma podemos ter uma ideia melhor do que eles estão vendendo. Eu acredito que vai ter boas ideias. Talvez crie o melhor slogan. Olha só, eu acho que eu vou me sair muito bem. Eu gostei desse negócio de acampar. Ah, é mesmo? Gente, assim, minha mãe também tá viciada. Eu viciei minha mãe em novela turca, né? E aí a gente... Eu mando a senha do Google Play e ela fica assistindo lá. Aí ela tá viciada. Todo dia de manhã a gente tá conversando sobre. E ela falou que uma coisa que eu também gosto, né? Que é... Ah, eu amo quando eles vão viajar todo mundo junto. É sempre muito engraçado, muito caótico. E eu também amo, gente. Mas eu acho muito bom. Sempre quando tem uma viagem assim, me anima mais ainda, né? Porque eu acho que vai acontecer várias coisas. Sempre acontece mesmo. Legal coisa. Não! Eu não disse nada. A gente tá trabalhando numa campanha pra uma empresa com a qual ela tem uma forte ligação. Não tem problema? Isso não me diz respeito. Eu só falei o que eu achava. O senhor vai ficar me seguindo? Tá. Eu só falei pra evitar eventuais problemas futuros. Bom giorno, senhor e Jan. Ah, essa é o Fabri. Ué, nós não somos sócios? Sim, é verdade. Talvez não se adapte. A natureza não é como a cidade grande. Ah, pode ficar tranquilo, senhor Jan. Também tenho experiência em acampamento. Também chega. Me ajuda aqui, amiga. Ai, presta atenção na bomba. Que tipo de barraca é aquela? Parece que montar uma barraca não é tão fácil quanto parece, né? Não. Querida, é muito fácil. Grazie, por que tá fazendo isso? É tão fácil pra você? Procura alguma coisa mais difícil pra fazer. Pode acontecer de terem dificuldade. Isso acontece muito. É por isso que tem que mostrar como se faz direito. Eu tenho certeza que você vai aprender. É bem fácil. A minha principal expectativa é você encontrar novos eslocans. JJ, é muito simples. Muito fácil. É simples, é? Eu sei, mas é que... Eu vou ensinar pra vocês. Tá bom. Eu acho que tem que aprender. Peraí, gente. Peraí, eu consigo conseguir entrar, né? Eu acho que tá certo. Vai mais pra lá. Me dá espaço. Chega pra lá. Vem. Vai, JJ. Então, o que você tá fazendo? Gente, olha só. A Sanen foi venenosa e se ferrou. A Sanen tava jogando em direta pra ela. Como se a outra lá não soubesse montar. E no final de contas, ela sabia. E a Sanen que não vai saber. Então, a Sanen se ferrou aí. Eu gostei. Porque a Sanen foi muito tóxica aqui nessa cena, né? De ficar jogando piada pra menina, né? Enfim. Mas bem feito. Já tomou, assim, a revanche na mesma hora. Ela tá quase montada. Faltam só alguns pequenos ajustes. Pra onde é que é isso? Vire a direita. Vire a filha. Parabéns. Você fez um grande trabalho. Quando é que a gente vai comer, hein? A Sanen ainda não voltou. Vocês viram ela? Eu não vi, não. Não, eu não vi. Ah, eu também não vi. Pessoal, escutem com atenção. Vamos procurar a Sanen. Isso. Vamos nos organizar. Não vamos sair sem o plano. Vamos sempre com alguém. É melhor. Não se percam. Se não encontrarmos a Sanen... Sanen, você tá bem? Encontrei a Sanen. Sanen. Senhor Jim. Sanen. Sanen. Gente, o negócio foi sério com a Sanen, né? A Sanen sempre tem problema. Ela sempre arruma uma confusão assim no meio do mato. Gente, pelo amor de Deus. Eu nunca que vou pra esses lugares. Gente, uma vez eu me perdi numa trilha miúda. Miúda. Trilha assim de um quilômetro. Eu me perdi, fiquei desesperado. Duvido que eu ia ficar entrando nesse milícias de mato assim. É pra quem sabe. É pra quem gosta. Eu talvez não goste muito por conta de inseto. Né? E tenho medo de aparecer cobra, algumas coisas assim. Mas eu gosto do contato na natureza. Mas não de me enfiar assim no meio do mato, no meio de trilha. Sanen. Você tá bem? Eu tô zonza. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é nada grave. Não se preocupa. Não fique com medo. Consegue se mexer? É, consigo. Tá bom. Você tá bem? Não tá zonza? Eu tô bem. Fica sentadinha. Eu preciso fazer uma coisa primeiro. Depois eu pego você e aí você entra daqui, tá bom? Não se preocupa, tá? Vamos sair daqui. Mas você vai ter que segurar firme em mim. Você consegue segurar em mim? Consigo. Consegue? Vamos lá. Eu tô bem. Salendo. Tô melhor? Tô. A partir de agora você não vai sair da minha vista. Pra sempre. Eu tava me referindo quando a gente estiver na floresta. Vocês turcos gostam de chá e nós? De café. Pois é. Mas esse aqui é chá de tomate. Olha, como você não conseguiu ver? Como você caiu lá? Enfim, não vou perguntar. Deixa pra lá. Então você pode segurar aí embaixo. Tá bom. Eu seguro assim, caso o senhor comece a doer. Eu vou segurar aqui. Tá bom, vai ficar assim. Não, não foi bem assim, na verdade. O seu Emery, ele tá vindo. Você consegue segurar? Eu volto já. Nossa, gente, assim, o que falta faz um compromisso, um trabalho, né, pro irmão do Jeno? Porque toda hora ele aparece em alguma coisa, em algum evento, ou pra trazer uma notícia ruim, ou simplesmente só pra tumultuar mesmo. Fica aqui. O que você tá fazendo aqui? Vamos pra um lugar mais calmo pra conversar. Eu não tenho nada pra falar com você. É mesmo? Tenho novidades. Não tô interessado, não tô interessado no que você tem pra falar. Você e eu não temos mais nada em comum. Temos a nossa mãe em comum. O que é que tem ela? O que isso tem a ver? Ela tá sabendo de tudo. Tô nem aí. De tudo o que aconteceu na agência. Tô nem aí. Ela me passou a parte dela. Então você não pode me expulsar mais de lá. Agora eu tenho os mesmos direitos que você tem na empresa. Vai embora daqui. Apareceu uma raposa? Será que é uma cobra? Janel? Jan, esse é o Jan. O que tá fazendo aqui? Eu... Eu tô... Tô caminhando. Tô caminhando pela floresta. Escuta aí. Por que o senhor se afastou do acampamento? Porque deixou seus amigos sozinhos. Parece um apelido, né? Por que o senhor deixou ela sozinha, hein? Além do mais, vocês dois ficaram muito tempo sem se encontrar e se dão muito bem, na minha opinião. A água dorme, mas o inimigo nunca descansa. Não esquece disso. O senhor é meu. Era só isso. Eu fiquei me perguntando por um tempo do álcool, fumando, né? Então, olha lá, o país é muito rígido. Então, não pode ficar mostrando essas coisas, não. Ah, gente, eu sou amigo. Eu não sei como é que eu pude fazer isso. Eu nem sei por que eu falei isso. Nada que já não tenha passado pela sua cabeça pode escapar assim. Vamos voltar. Me desculpa. Não esquenta. Você não? Eu queria respirar um ar puro. Eu não consegui dormir. E por que o senhor está aqui a essa hora? Para mim, ainda é cedo. É seu, John? Eu sinto muito pelo que aconteceu aquela hora. Tem um getado que diz que quando a bebida é... Não é verdade, isso aí. Alô? Senhor John? Sim, sou eu. Estou ligando do hospital para informar que o Emere, seu irmão, sofreu um acidente. Como assim? Onde ele está? O hospital está pronto. O senhor Emere vai ficar bem. Fica com ele. Isso tudo é culpa minha. Não, não fica se culpando. Eu não ouvi ele. Eu falei coisas muito fortes para ele. Oi, seu irmão dele. Boa noite. Vamos lá. Lili está fora de perigo. Seu irmão teve um corte profundo na garganta e já fizemos as intervenções. Ele teve sorte. Ainda bem. Obrigado. Obrigado. Posso ver ele? Ele foi transferido para o quarto número... 1016. Número 1016. Ele ainda está dormindo por conta da medicação, mas o senhor pode ver. Obrigado. Seu dinheiro, por favor, não se culpa mais. Vocês acham que agora vai ser uma virada de chave para o Emre? Será que agora com esse susto que ele levou ele vai virar a gente? Ou não? Porque tem muita gente comentando aí que ele vai ter uma virada, mas falando que a irmã da Saren também vai passar um bocado na mão dele. Estou curioso. Não quero spoiler, porque eu quero ter umas reações genuínas aqui quando as coisas aconteceram. Eu quero ter surto, quero ter... Para vocês verem eu assistindo, porque eu acho que é mais interessante. O Emre podia ter morrido. Eu nunca me perdoaria. O Emre não era desse jeito. Como ele foi capaz de fazer tudo aquilo? Eu não reconheço mais ele. Mas eu quero esquecer. Eu nunca vou pagar a maldade com mais maldade. O senhor pode abrir mão do dinheiro, das posses, do trabalho, da carreira. O senhor pode perder tudo isso, sabe? Mas não pode abrir mão da sua família. Mas eu acho que o senhor aprendeu uma lição preciosa com tudo isso. O que você está fazendo? Ah, Rios, eu espero que eles façam as partes. Já, para que isso? Já podemos ir. É, obrigado por tudo. Não posso deixar você sozinho hoje. Eu vou ficar com você. Ah, se o senhor não precisar de mim na agência, eu posso ficar com o seu embreci. Ele concordar, é claro. Você não está com sono ou cansada? Como é que você está? Se estiver bem? Podemos ir para a agência depois. É claro, mas eu tenho que ir para casa me trocar antes de ir para a agência. A gente se encontra lá? Pode ser, mas é você quem vai comandar o projeto. Então, estou dependendo de você. do chão? Do chão? Do chão. Eu me sinto estranha. O simples fato de fazer um chá já é caótico quando está juntando. Jan e Sane. Pode ser misturar a água com o negócio lá para fazer o chá, mas já é caótico porque os dois estão juntos. Sane queimou a mão ali, ficou nervosa, né? Eles ainda têm esse frio na barriga quando ficam um próximo do outro. E eu acho que mesmo quando estiverem juntos, o amor é tão grande, a química é tão perfeita, que isso vai perdurar por muito tempo. Quando o senhor sussurra assim no meu ouvido, sabe? O senhor quer que eu prepare um chá para o senhor? Ou a gente vai ver outra coisa? Sim, mas o meu arrependimento é por ter bebido, porque eu encomodei as pessoas. Elas disseram que não, mas eu não sei. Vamos focar no projeto. Está bem. Vamos. Então vamos. Eu vou dar uma olhada nelas. Caramba, isso está muito legal. Ah, e também, a campanha... Se você tem alguma sugestão, me dá um feedback direto. Todo mundo pode usar. Eles são para todos os públicos. Homens, mulheres, crianças... Eu não gosto muito de seguir as regras dos outros. E isso vai ser a sua cara. É, meu cara é difícil. Doraim, o que houve? Você parece estar chateada com alguma coisa. Não. Eu só queria checar como as coisas estão indo. É mesmo, então, coordenadora. Alguma novidade para contar para ela? Ah, eu? Eu sou a coordenadora? Sim. Você tem que dar o feedback para a gente continuar fazendo um bom trabalho, Samira. Todo mundo ficou muito surpreso com os talentos dela, porque ela era só uma funcionária comum fazendo coisas comuns. A vida é cheia de surpresas. Pode mudar de uma hora para a outra. Verdade. Gente, a câmera lá, né? Gente, mas a mulher também não tem criatividade de criar as coisas, não. Só vive na base do golpe, só na base do copia os outros, não faz fraude. Pior que a gente, se você parar para pensar, você vai conhecer alguém assim ou vai conhecer alguém que conhece. Porque não é só coisa exclusiva de novelagem. Tem gente que é assim, né? Limitada. E aí, fica nisso, no golpe, na falsidade. Ai, que ranço. Que ranço. É mesmo. A gente não pode se esquecer disso nunca. Claro. Ficou estranho ali. Pode atrapalhar vocês. Não, 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 não. Não, não, tire isso agora. Não, Derey, não. Estou falando com o perfume. Por que eu faria isso? Aconteceram muitas coisas e eu tive que adiar. Foi só isso. É. Então, para não perder mais tempo com a enrolação, temos que começar a trabalhar com o seu perfume particular. Mas eu já disse para o senhor que eu não posso dar ele. Senhorita Sane, isso não é um jogo. Aqui, ninguém está de brincadeira. Que não tenho que lembrá-la como eu, salvei esta empresa, todas essas pessoas, as famílias delas. Então, senhorita, pode pensar nisso até amanhã. Está bem? Está bom. Nós vemos aqui. Está bom. Então, se cuida. Está. Sobre o que ele queria falar? Ele quer o meu perfume exclusivo, não vai aceitar nenhum outro. Você disse que não. Mas não consegui convencer ele, ele insistiu. Eu não posso deixar você fazer uma coisa que não quer por minha causa. Vou resolver isso. Não quero que dê o seu perfume para ele, entendeu? Está bom. Não se preocupa. Vamos estar... Esse ou esse? Qual? Esse? Qual? Esse. Está falando desse aqui? Esse mesmo. Conheceu a Ganzi na faculdade? Você não perde tempo mesmo. Sim, foi na faculdade. Olha, na verdade, o namorado dela era amigo meu. Como é que é? Ela tinha namorado? Tinha? Tinha sim. E eu... Olha, eu acho que o Jan é muito bom com a fotografia e a Sane também é muito, muito, muito criativa. Só que eu acho que eles conseguem, junto, chegar ao ápice das ideias criativas e fazer coisas assim que as outras empresas não estão conseguindo. Eu acho que são muito bons separados, mas juntos são extraordinários para mim. Pelo menos é a minha opinião. Era muito amigo dele. Mas eu vou responder o que você não me perguntou ainda. Não existe nada entre a gente. Nunca fomos namorados. Foi o que eu imaginei. Encontre-se. Muito bom. Bom slogan. Foi uma boa ideia. Oi, já. Nós temos visitas hoje. Oi, já. Olha só quem eu trouxe. Oi, eu sou a Jada Sandiak. Que bom que veio o Jada Sandiak. Sou a Jada. Ah, é mesmo. É um prazer conhecê-la, Dona Sanão. Vou chamar só de Sanão, por favor. Quem diria? A dona da Contaz Esportes é muito elegante. Ela é a dona da empresa? Com certeza. E o Jan é um especialista em outdoors. Ele é um sobrevivente profissional desse ramo. Exatamente. Mas eu posso garantir pra você que ele já subiu muitas montanhas. Ah, é mesmo? Gosta de montanhismo? Sim. Parece que vocês têm muitos interesses em comum, né? Nos parecemos um pouco. Hum, só um pouco. Mas se conheceram agora, antes tarde do que nunca. Desculpa, eu não quero interromper a conversa, mas por que a gente não começa a falar de trabalho? Eu acho que não precisamos. Eu já vi o que eu tinha que ver. Só queria conhecer as empresas que vão participar da concorrência. É uma proposta tentadora, mas nós temos outra reunião agora. Deixa pra uma outra ocasião. Também como preferir. O que tá te incomodando? Hein? O senhor sempre acha que eu tô com fome. Se alguma coisa envolve comida, o senhor sempre me pergunta primeiro. Porque nós somos amigos próximos. Somos amigos. Tô com fome. Muita fome. Se a proposta tiver de perra, a gente vai. Tá vendo? É isso aí mesmo, Faneu. Tá. Gente, a Faneu tá muito revoltada com esse negócio de amizade. Que assim, ah, somos amigos. Amigos é o carro. É eu, hein? Eu já falei pra vocês. Terminou, terminou. Não tem esse negócio de amizade, não. Tá? Pode manter ali, porque ela precisa pagar as contas, manter o decoro, né? O lado profissional. Mas negócio de amizade, não. Não. Já foram um casal. Pra que que é ser amigo agora? Não é bom? Tá vendo essas pessoas? Eu conheço todas as pessoas que estão ao nosso redor. Bom apetite. Sim. Bom apetite. Obrigado. Isso é o melhor sinal. Deixa de peixe que eu comi na vida. Mas é claro que eu quero provar todos os outros sabores que existem. Tá falando sério? É claro que eu tô. Mas primeiro precisamos de dinheiro. Digo, eu posso pagar as nossas contas aqui. Mas pra viajar ao redor do mundo, sim. Ah, é por isso que essa campanha... Isso mesmo. Não se preocupa, não. Eu vou conseguir. Tá bom. Beleza, já calma. Foi desgastante, mas valeu a pena. O resultado foi perfeito, né? É. Não, India. Você não precisa me agradecer por isso. Só me diz uma coisa. Essa campanha é importante. A Sanem não tem pensamento rápido pra tomar decisões e nem iniciativa. Você conhece a história da lebre e da tartaruga? A tartaruga via várias coisas. Tinha coisas que a lebre não conseguia ver pelo caminho. A Sanem, pela falta de informação, consegue ver coisas que às vezes nós não conseguimos ver. Eu trouxe o chá. Obrigado, Sanem. Dessa vez não é pro senhor. Eu sei que prefere café, mas... Ah. Bebe pra mudar um pouco, não precisa ser sempre café. Chá faz bem. Você trouxe pra mim? Obrigada. Imagina. Agora é hora de anunciar o presente surpresa que eu disse que daríamos pra quem criasse o melhor slogan. Verdade. O senhor mencionou isso no acampamento. Eu me lembro muito bem. Isso é só um detalhe. Não faz mal. Eu tenho certeza de que vamos ganhar. Você merece sua recompensa. Olha, ganhou um mimo e esse mimo vai ser caótico. Já vou adiantar pra vocês. Pra quem não sabe, ganhou uma moto. E as cenas dela aprendendo a andar de moto que vão vir aí pela frente, meu amor, se preparem porque é risada na certa. Ai, não acredito. Que presente lindo. Eu adorei. Que bom que você gostou. Ai, que bom. Ainda bem que veio pinhotando. Não fala, sou segura. Tá bom. Bela apresentação. Ai, foi tão legal. A moto é linda. Muito obrigada. Dina, eu espero que você não queira que eu te leve um capaciato no dia como ela. Mas se não quiser me levar, não tem problema. Pode só me ensinar a pilotar mesmo. Ótima ideia. Maravilhão. Eu vou pra sala da DNA. Tá bom. Tchau. Venha comigo. Eu vou deixar o casaco aqui. Venha. Tá. Seu dia, estão procurando o senhor. Já. Temos que conversar. É urgente. Urgente? Nós achamos que tem um espião aqui na sua agência. Um espião? Como assim? Vimos a apresentação de outra agência e ela trouxe as mesmas ideias e o mesmo slogan que vocês tinham criado no acampamento. Peraí, peraí, peraí. Explica direito essa história, eu não entendi. Claro, pode deixar. Mas primeiro eu quero saber tudo sobre a sua campanha. Não, jamais. Eu só quero entender até que ponto foi um roubo. Ok, claro. Podem ir pra sala de reunião. Eu levo vocês. Você quer que eu me acalque? Você não me conheça, né? Tá bom. Eu vou descobrir quem fez isso. Mas a gente precisa manter a calma. Melhora o seu fazer. A gente vai achar uma solução pra isso. Você vai ver. Gente, deve ser muito difícil não ter burnout trabalhando nessa empresa, né? Com certeza a escala dessa agência é 6 por 1. Porque se duvidar é 7 por 0. Porque eles trabalham o tempo todo, viram a noite e tal. E a vida, né? Então, gente, vamos aí também, ó. Falando de uma coisa agora que tá acontecendo. Escala 6 por 1. Vamos ser contra isso. Gente, trabalhei 8 anos com escala 6 por 1. só tinha folgar o domingo e ao domingo eu tinha que trabalhar no canal, ou seja, não folgava. Então, assim, muito cansado. Fiquei muito cansado psicológico e fisicamente. Então, assim, vamos pelo menos lutar aí por uma 5 por 2. Vamos acordar e bora, bora, bora que é os nossos direitos. Porque político tá lá recebendo com o nosso dinheiro e tá trabalhando. Vai lá uma vez na semana. E olha lá, vai fazer merda nenhuma. Fica tranquilo. Você tem razão. Eu vou pra lá. Análise dos anúncios. Essa foi a campanha que criamos. Só que será que eles vão dizer se eu não faço ideia. Perfeito. Eu não tenho o que dizer. Só que nós sentimos muito que a outra agência tem apresentado a mesma campanha. em circunstâncias normais eu escolheria trabalhar com a outra agência nesse projeto. Mas acredito na ganzei e em vocês. O projeto é de vocês. Maravilha. Não sei pra ninguém. Parabéns. Pode falar ali. Emre, eu tô tentando falar com você desde ontem. Por que não me atendi? Eu não pude. O que houve? Vai pra agência agora mesmo. Pega a câmera espiã que eu botei lá. Se encontrarem ela será o nosso fim. Câmera espiã? É esse o seu plano incrível? Hein? Colocar uma câmera espiã na agência pra depois roubar as ideias e vender pra uma outra? E o que mais você queria? Eu tô cansada de você só me trazer problemas. Acabou. Porque se a dona ou uma souber o que você fez pra acabar com o John ela não vai mais dar as ações pra você. Ou eu tô errada. Nossa, olha só. A Sane entende as coisas. Ela vê. Só que ela demora um pouquinho a entender, né? Mas espera que quando ela entender isso ela não vai lá e falar pra ele olha eu sei isso e isso e isso. Porque se você não percebe a Sane é burra. Ela sempre deixa ela sempre conta ela sempre tá à frente do Emerê só que ela sempre conta pra ele que sabe e aí dá um tempo dela demora mais pra contar pro Jan e aí o Emerê já tá com a defesa dele sempre pronta por causa de burrice da Sane. Eu vim pegar umas pastas que ela pediu. Senhorita Sane? Ah, tem um tempinho precisamos conversar e... Ah, claro. Ah, que bom que o senhor voltou pra cá eu fico feliz. Como é a sua relação com o senhor Jan? Fizeram as pazes? Eu acho que sim. Senhor Emerê eu preciso conversar com a senhorita Sane em particular. O senhor nos daria licença por favor? Ah, claro. Até mais. Bom trabalho. Até mais. Parece que não foi muito claro ontem senhorita Sane eu quero a sua fragrância mas infelizmente a senhorita me botou numa situação complicada fez o que é preciso. Antes de tudo eu quero que a senhorita assine este contrato. Assinar um contrato? Sim, isso é uma formalidade da empresa é um documento para formalizar nosso acordo. Senhor Fabio Bem-vindo. Obrigado, senhor Jan. Estou falando com a senhorita Sane como o senhor sabe ainda não tivemos chance de conversar. Eu sei, sim. E não vou atrapalhar ninguém. Nós conseguimos. Também sou sócio. Eu me esqueço. Muito obrigada. Se a senhorita Sane quiser assinar logo eu posso ir embora. Senhor Fabio o que chama de procedimento padrão é um contrato. A Sane vai ler tudo e consultar o nosso advogado antes de tomar qualquer decisão. É isso mesmo, senhor Jan. esse interesse antes da senhorita Sane ter que me vender a fragrância dela para poder ajudar o senhor. Eu não vim aqui para entrar em acordo com o senhor. O senhor Jan. Vamos resolver isso. Ninguém precisa se estressar. Vamos ver o que ele vai trazer. Isso é o que o senhor pagou pelas ações. Jan, não faz isso. A gente ainda nem recebeu. A agência vai palir. Vamos, senhor Jan. Seu Jan, deixa eu assinar o contrário. Senhor Jan, esse cheque é de 400 mil dólares. Foi o preço que eu paguei pelas ações. Mas agora... Eu quero o dobro disso. Quer o dobro? Jan, não faz isso. Fez isso. A sua fragrância agora perteixe a mim. Bom, gente. Peço que vocês tenham gostado da parte 13. Lembrando, 200 comentários eu já trago amanhã mais uma parte. Não se esquece de quem tiver disponível o hype, deixa aí o hype. Deixa o like. Comenta muito. Se inscreve. Sai desse vídeo e vai assistir a outros vídeos do canal. E bora, bora, bora. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri